Nos Estados Unidos que dão conta desses problemas de custo de produção, que no Brasil é outra situação. Na Argentina, uma outra realidade. Desde o governo de Carlos Menem, que se introduziu a soja transgênica, que foi o maior desastre da história da América Latina em termos de política econômica, e nesse período se introduziu a soja transgênica. Hoje, com outro presidente, Stor Kirchner, dá toda essa disputa jurídica, porque a soja transgênica, na Argentina, legalmente, os agricultores não pagam royalties, segundo a legislação argentina. Então, abriga uma disputa, porque a soja transgênica chega na Europa, aí na Europa ela é taxada, essa é a forma que a Monsanto tenta encontrar de cobrar os royalties sobre a produção de soja transgênica argentina. Um problema para a Argentina, porque aí essa soja vai ter problema de entrar no mercado. Então, passa a taxar o produto quando ele está fora. Então, nós temos, do ponto de vista legal, nesses dois países, uma abertura. Nós tivemos, assim, nenhuma restrição, nenhum estudo de impacto ambiental, nenhuma avaliação que pudesse... E aí vamos ver o que mais interessa, que é no Brasil. Nós temos aqui um governo com visão ideológica totalmente diferente da do Bocho. Como é que você vê? Nós estamos aqui nesse nosso país. Essa questão, como está sendo cuidada, tratada, e o que você percebe, visualiza em termos de futuro, em termos de um governo que tem um posicionamento diferenciado, ideologicamente, do próprio Bocho? Eu lembro do pronunciamento do Luiz Inácio Lula da Silva, antes de ser presidente, quando ele dizia que a maior besteira que um presidente poderia fazer no Brasil seria aprovar a soja transgênica. Aí nós tivemos esse presidente eleito que, depois de três decretos ou medidas provisórias, que liberavam de forma de exceção, liberavam excepcionalmente a comercialização e depois também o cultivo que já havia. Então, sempre se dizia, então é uma coisa que surgiu antes no outro governo, não dá para queimar, como diz a legislação, não dá para destruir esse cultivo que está aí. Então, havia um certo acordo que se fazia, essas medidas provisórias, no sentido de convencer agricultores a não plantar essa soja, com a liberação dela excepcionalmente. Para aquele momento. Para aquele momento. Para que o prejuízo não fosse em minério. Exatamente. E agora, como está sendo tratado? Agora nós temos uma chamada lei de biossegurança, que para mim, de biossegurança tem quase nada. Nós temos uma lei que permite o cultivo da soja transgênica, que revoga todas as decisões anteriores e que delega a uma comissão, assim chamada CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que aprova ou não aprova a liberação de um cultivo de transgênicos no Brasil. Eu acho que essa forma de lidar com o tema foi muito complicada, contraditória e estabelecer... Comissão, de certa forma, também? De certa forma, é uma questão que parece que, do ponto de vista do governo, vem sendo encarado. O governo brasileiro vem sendo encarado na perspectiva da governabilidade. Encorrando com a barriga. Olhando para frente, havia muito problema de conseguir vencer essa questão, mesmo no parlamento. Se você olha hoje no parlamento, o partido que lidera o governo, o PT, tem uma minoria no Congresso, também no Senado. Olhando do ponto de vista estratégico, teriam que ser feitas várias alianças para ter uma maioria. E eu acho que essa maioria não seria possível hoje no parlamento brasileiro. Nem com mensalão, né? Acho que não. Não teríamos uma maioria contrária aos transgênicos. Até porque, do ponto de vista estratégico eleitoral, muitos deputados começaram a ver que, se eles forem contra os transgênicos, ou se forem contra a liberação dos transgênicos, chamar assim, sem estudo de impacto ambiental... Pelas consequências eleitorais aqui, na Grande Santa Rosa... Então, nós teríamos, também, do ponto de vista da governabilidade, essa situação. Eu imagino que foi por aí que se deu a avaliada. Eu vejo que se avançou, também, nessa lei de biossegurança, em alguns elementos, por exemplo, de impedir que, em parques nacionais, se cultivasse transgênicos, mesmo aí a Singenta, aqui no Paraná, fez. Isso que eu acho a maior catástrofe, do ponto de vista, inclusive, jurídico. Foi plantar, foi cultivar, foi fazer pesquisa com transgênicos dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Mas agora o Requião desapropriando essa área. O Requião combateu sempre, portanto, todo o governo dele. E isso é legal. Os caras não podem plantar transgênicos aí. Nós temos a questão da ressalva das áreas indígenas. Nós temos elementos, sim, nessa legislação, que foram avançando. Mas, objetivamente, essa Comissão Nacional Técnica de Biossegurança é um conjunto de cientistas especializados em biotecnologia. Nem na questão técnica eles são especializados em biossegurança. Eu acho que não é correto ter uma comissão de cientistas que está acima da Constituição. Porque na Constituição está expresso que a liberação de organismos geneticamente modificados precisa de estudo de impacto ambiental. Não foi feito esse estudo de impacto ambiental. Não pode uma comissão liberar estando acima da própria Constituição. Eu acho que, nesse aspecto, a saúde transgênica no Brasil continua ilegal. E pode ser contestado juridicamente, mas também no Judiciário nós teremos problemas. Porque também no Judiciário nós temos uma maioria tendencialmente favorável. Barbaridade. Como isso é complexo. Eu falei aqui, não é com alguém que vem aqui defender um ponto ideológico. Por isso eu fiz questão de que ele voltasse, eu aqui, o Antônio Andrioli. Foi alguém que se aprofundou, que num primeiro momento até tinha uma certa opinião. Aí foi buscar, se aprofundar. Ficou cinco anos na Alemanha estudando. Então eu trouxe aqui um técnico. Isso é importante, que a gente ouça o despido de qualquer paixão. E que você em casa, onde quer que você esteja, reflita isso. Coloque isso em sua mente. Para que daqui a cinco, dez anos, se for o caso, possa lembrar. Só que isso não é suficiente. Se puder fazer alguma coisa, faça agora. Antônio, eu sei que você poderia conversar muito mais. Mas eu acho que esse tema é inesgotável. E sempre que você estiver por aí, você se autopauta aqui que é bom ouvi-lo a respeito disso. O nosso microfone está à disposição para que possamos construir a consciência da população num tema que é complexo, que é desgastante. Te agradeço muito por ter vindo, por estar com a gente aqui. E esteja sempre que entender o ser necessário para nós é uma satisfação. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Zelindo. E continuo à disposição da Rádio Noroeste e todos os meios de comunicação da região. São 11 horas e 33 minutos e 15 segundos. Nós já voltamos. Estamos apresentando Noroeste Repórter com Zelindo Cancian. A rede Sudeste Supermercados está de aniversário e quem ganha é você. Com mais de 80 mil reais em prêmios e todos os filhos as melhores ofertas. 80 mil reais em prêmios. Leite condensado LG, 395 gramas por 1,39 reais. Bequisa lá que a LG a garrafa 2,19. Bom consorte do Acor, 200 gramas, 3,49 reais. Guaraná Fruque, 2 litros, somente 1,49 reais. Natal espetacular Urbino. Ofertas e condições para a família ter o melhor Natal de todos. Confira. Blusa viscolaicra bordada por apenas 5 de 7,58 mensais. Camisa masculina apenas 5 de 7,98 mensais. E o melhor. A moda na Urbino é em 5 vezes sem juros com o primeiro pagamento só no dia 10 de fevereiro. Feliz Natal, confira o Natal espetacular. Neste final de ano, a Cotrirosa trouxe mais um presente para seus associados e clientes. É o mais novo Super Cotrirosa, inaugurado no bairro Cruzeiro em Santa Rosa. Agora são 18 unidades para melhor atender a região. Supermercados amplos e modernos oferecem uma completa linha de produtos e serviços, além de insumos e ferragens. Faça seu final de ano com o Super Cotrirosa, onde dá gosto comprar. Atenção, conheça o produto líder de mercado nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil e agora em Santa Rosa, na rua Guilherme Bausi, número 148, distribuidora dos produtos Anil do Japão. Para a produção do New Power, a Anil utiliza tecnologia de ponta e matéria-prima 100% natural. New Power é um suplemento natural contra estresse, esgotamento, cansaço, inibe células cancerígenas, contra depressão, baixa no sistema imunológico, além de ser altamente afrodisíaco. New Power, você encontra na rua Guilherme Bausi, 148, no centro de Santa Rosa, próximo ao Dyer. O telefone, 3511-1916 ou 9607-1882. A Fim Que Ver Modas está de cara nova e com toda a coleção primavera-verão, para você antecipar suas compras de Natal e fim de ano, com ajuste de pagamento, de acordo com sua necessidade. Confira algumas ofertas, camiseta adulto 10, infantil 8, calcinha adulto e infantil 4. Essas promoções são válidas enquanto durar o estoque. Comprando no mês de dezembro na Fim Que Ver Modas, a cada 50 reais, você concorre a 5 vale-compras. O primeiro prêmio é de 300 reais, o segundo 200, o terceiro, quarto e quinto lugar 100 reais. Aproveite, é neste mês de dezembro, na Tem Que Ver Modas. Na Casa da Doceira, você encontra batata palha 100 gramas por 1,30, chocolate Nestlé ao leite 15,90 kg, cobertura branca confeiteiro 5 kg, 36,35, cobertura e recheio maçã 2,610 kg, 26,20 e confeito mix margarida 100 gramas, 1,36. Casa da Doceira, na Rua Borges Fortes, em frente à rodoviária, em Santa Rosa. Em 2006, eu e você vivemos momentos inesquecíveis, não é mesmo? Comigo você riu, se emocionou, vibrou. Nossa, quantas coisas a gente passou juntos. Aonde quer que você ia, lá estava eu garantindo diversão, informação e ouvindo o que você tinha a dizer. Porque é assim que uma amizade verdadeira deve ser. Pois o meu maior desejo é que em 2007, a gente continue nessa mesma sintonia. Afinal, o rádio existe é pra isso. Pra ser aquele amigo de todas as horas, em qualquer lugar, sempre ligado em você. Uma mensagem do Cinde Rádio e da Agerte, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Atenção! Você e sua família não podem perder as promoções da Casa Planeta. Jogo de cama casal 4 peças com elástico por R$ 27,90. Camisa polo com bolso por R$ 14,90. Bermuda surfista masculina R$ 22,90. Camisa de grepe adulto por R$ 19,90. Bermuda adulto por R$ 11,90. Bermuda jadrez adulto R$ 7,90. Camisa algodão adulto R$ 14,90. Aproveite e compre na Casa Planeta, toda a linha do Grêmio Inter. Casa Planeta, a sua loja de esportes, em frente ao Correio. Feliz Natal! São os votos de Alba e Giancarlo. Venha para o Super Varejo em frente ao frigorífico Alibem e aproveite as ofertas para esta quinta-feira. Salsichão misto Alibem, o quilo R$ 2,39. Dianteiro bovino, o quilo R$ 3,49. E banana caturra, R$ 0,79 o quilo. Repetindo, salsichão misto Alibem, R$ 2,39 o quilo. Dianteiro bovino, R$ 3,49 o quilo. E banana caturra, o quilo R$ 0,79. Super Varejo, em frente ao frigorífico Alibem. Aperto agora também aos domingos pela manhã. Acompanhe aqui pela Rádio Noroeste no próximo dia 24, às 21 horas, a transmissão da primeira missa que será celebrada pelo padre Karisson Kapelinski, direto da Igreja Nossa Senhora do Rosário, nas Vilas Beatriz Oliveira. Oferecimento, Oktoberfest, bairro central. Voltamos a apresentar Noroeste Repórter, Conzelindo Cancian. 11 horas, 39 minutos, 30 segundos, hora certa, ótica Kim. Rio Branco, 189, ao lado da Brasil Telecom Especialistas em Óculos. Você enxergando sempre o melhor da vida. Um abraço grande, meu querido amigo Júlio Roencol. Aí em Tuparindi. Grande abraço também. Darcy Diniz, escritório aí. Todos aqueles que nos ouvem em seus locais de trabalho, em toda a grande região. Um abraço aos agricultores, às agricultoras, você dos bairros. E um abraço afetuoso a você que nos ouve através da internet. Onde quer que você esteja por esse mundo afora e que acompanhe a programação da Rádio Noroeste, através da internet. A Rádio Guaíra, na internet. E também o Jornal Noroeste, na internet. Nós levamos para o mundo os principais acontecimentos da cidade e da região. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A música está em seu computador. Quem sabe aonde, hein? Ouvindo a gente. Pela manhã, liamos aqui um e-mail de João Pessoa, na Paraíba. O pessoal ouvindo o Jairo. Lá eram 6h15 da manhã. Aqui eram 7h15. O pessoal ouvindo o Jairo Madrila e João Pessoa, na Paraíba. O Miguel Lazarete. Hermon, da vereadora Teresinha Nazarete, aí do Cruzeiro. Escorpions Moda Jovem. Promoções em camisetas masculinas, a partir de R$ 17,00. Calças jeans masculina, R$ 49,00. Bermuda jeans, R$ 36,00. Blusas, por R$ 27,00. Regata segunda pele, por R$ 10,00. Maria João, a partir de R$ 49,00. Venha conferir as novidades para este Natal. Presenteia com a Escorpions Moda Jovem, especialista extra grande. Além das promoções, tem muitas opções para senhoras, senhores jovens em geral. Esperando por você e lhe desejando um feliz Natal. A Escorpions Moda Jovem está na Guerino Rico, 44, sala número 3. Aí, próxima rótula do Taparelo, telefone 3512-587-1. Tomasi Materiais de Construção. Tomasi Renz, limitada em Santa Rosa, na Cristóvão Leopoldo Maynard. Número 24, no bairro Sulina, com o comando do meu querido amigo Delcio. Telefone 3511-4070. Venha comemorar o Natal conosco. Nós temos tudo para a sua obra. Entre o Quarentino a Benjamim Constante, 40. Telefone 3543-1030. E lá o comando do engenheiro Jorge Tomasi. No Tomasi, em Tuparendi, em Santa Rosa, em Santa Rosa, em Tuparendi, tem janela basculante cantoneira, 1x1, 49 reais. Telha francesa, de primeiras 65 centavos unidade. Telha romana, de primeiras 70 centavos unidade. Telha cimento amianto 4 milímetros, 2,44 por 50, por 6 reais. Caixa d'água, polietileno, 310 litros, 88,90. Vaso sanitário Lusarte, várias tonalidades, 95 reais. Conjunto de louça, 3 peças Lusarte, 95 reais. Rejunte, 1,80 o quilo. Argamassa interna, 20 quilos, 7,50. Divisórias de pinos de primeira, 8,50. Pisos, vários tipos. Tem muito mais para você no Tomasi, em Santa Rosa, em Tuparendi. Metalúrgica Vargas, no Distrito Industrial. Portão de contrapeso de correr. Fabricando também, estantes em diversos tamanhos para a sua casa, para o seu comércio. Serviços de concertos em cadeiras em geral. Ligue 3512-6567. Fabricando e instalando calhas e algerosas. Calhas para fluorescentes. Fabricando estruturas metálicas para pavilhões, garagens e maquizes. 3512-6567. Metalúrgica Vargas. Busca a cadeira, conserta a cadeira e devolve em sua casa. As informações esportivas chegando no programa. Oferecimento Expresso Toda Hora. O transporte urbano feito sempre com a melhor qualidade. Expresso Toda Hora. 16,2 a temperatura. Luiz Henrique Benfica. E falando do Grêmio, Benfica. O Grêmio só espera pela definição de seu último adversário na Libertadores América. Confirmado, Serro Porteio do Paraguai e Cúcuta da Colômbia. O último pode ser colombiano ou venezuelano. Luiz Henrique Benfica. Sérgio Boas e o Inter, Serginho. Dirigente do Milan admite que clube italiano começa a observar Pato Alexandre. Sérgio Boas. Tem aí, acho que é número 12, 13, 14, Paulinho. Acho que é o Henrique. Traz informações do sorteio que houve aí. Carlos Guimarães, lembrando do sorteio Libertadores, a dupla Grenal. Participa. Vamos ouvi-los? O Grêmio ficará no grupo 3, junto com o Serro Porteio do Paraguai, o Deportivo Cúcuta da Colômbia, que na noite de ontem já garantiu a vaga ao empatar com o Deportes Tolima em 1x1 na final do Campeonato Colombiano, e mais que um passar da seletiva entre o Deportivo Tátira da Venezuela e o Deportes Tolima também na Colômbia. O Inter estará no grupo 4, com o Nacional do Uruguai, que já enfrentou o Colorado na edição de 2006, mais o Emelec do Equador e o vencedor do jogo da seletiva entre Vélez Sárcio da Argentina e Danúbio do Uruguai. Os grupos dos outros brasileiros. O São Paulo estará no grupo 2, com o Aldax Italiano do Chile, o Aliança Lima do Peru e um representante do México ainda indefinido. O Flamengo fica no grupo 5, com o Real Potosí da Bolívia, o Nyon Maracaibo e quem passar de Paranaclube e Cobreloa do Chile. E o Santos joga a seletiva, enfrentando a equipe do Blooming da Bolívia. Passando pelo Blooming, entra no grupo 8, que tem o Renato La Plata, o Defensor Sporting do Uruguai e o Deportivo Pasto da Colômbia. Agora 15, 14 minutos, 5 segundos, faltando para as 11, a hora brasileira de verão. A informação para a ótica Kim, especialistas em óculos, você sempre enxergando o melhor da vida. As informações esportivas chegaram para Expresso toda hora. O transporte urbano feito sempre com a melhor qualidade. É hora de trazermos o boletim atualizado da meteorologia. Cleo Kuhn está chegando para o Hospital de Tuparendi, Laboratório de Análises Clínicas Regis. O Hospital de Tuparendi, uma história em favor da saúde de toda a grande região. São mais de 60 anos, médicos especialistas em todas as áreas e também o Laboratório de Análises Clínicas Regis. Cleo Kuhn, nós tivemos aí no fim de semana temperaturas altíssimas. Ontem, anteontem, deu para dormir razoavelmente bem. Como é que fica a temperatura, afinal de contas? Ela está subindo, está um pouco mais para o norte. Por causa disso, esta área mais próxima ao rio Pelotas e ao rio Uruguai é que tem chance de alguma chuva ainda. E pode ser que pegue forte em Análises Clínicas, porque por lá as temperaturas estão um pouco maiores. Tem um abafamento mais intenso, pode se formar alguma nuvem como o lindo. Depois, Santa Catarina e Paraná, indo principalmente no Paraná até o dia 23. As perspectivas são de um tempo mais seco no restante do estado, mas sempre com muitas nuvens. O sol, ele tenta aparecer um pouco por entre as nuvens, às vezes até consegue acontecer esse pouco de sol, mas em seguida volta a fechar a nebulosidade, porque a umidade está muito forte por aqui. A tendência é manter um pouco de calor, não tão intenso, mas dando aquela ideia de abafamento forte. Isso vale para hoje e amanhã. Para sábado também, a situação para chuva está ficando difícil na maior parte do estado. Aí, domingo sim, domingo e segunda-feira, a gente deve ter pancadas de chuva espalhadas por todo o estado. E tem chance até de chover forte, principalmente no final do domingo, em grande parte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Cleo. Laboratório de Análises Clínicas Regis e Policlínica do Hospital de Tuparindil, oferecendo sempre a informação da previsão do tempo, sendo uma das quase últimas informações do programa VISC. Daqui a pouco vem ainda aí o Manoel Ossano Brizol. Recebo aqui uma solicitação do Paulo da Veiga, presidente da ADFISA. No início do ano, Carlos Gomes e sua esposa estiveram em Santa Rosa. Na ocasião, estavam hospedados em 13 de maio. Ele é de origem uruguaia. Quem sabe um dos milhares dos seus ouvintes tenha alguma informação sobre o paradeiro dele. O assunto é de interesse dele. Precisamos falar com Carlos Gomes. Se alguém souber onde está, entrar em contato com o 9925-8752. 9925-8752. Ou 9148-7316. 9148-7316. 11h48, 1h50. Manoel Ossano Brizola e a polícia, Brizola. Vamos lá com as informações policiais em nome do seu, do nosso Super Knievel. No vai, Rusulina. Olha a promoção para esta quinta-feira. Wafer Coroa, 89 centavos. Coca-Cola, pacote com seis unidades, seis reais. Melancia, 45 centavos o quilo. Leite Nutrilat, o litro, um com dez. E atenção, o seu nosso Super Knievel do bairro, Rusulina. Domingo, dia 24, estará aberto das 8 às 13 horas. Central Autopestas. Central Autopestas é patrocinadora do Clube do Consumidor. Em cada compra, você soma pontos. Seus pontos valem dinheiro. Clube do Consumidor. A maneira inteligente de comprar. Compre mais e ganhe mais. Redega Farma de Farmácias. Avisa que está em promoção a linha de proteção solar, tinturas, linha de produtos Doven, cremes dentais e aspirina. Redega Farma de Farmácias. Sinta-se bem. Sinta-se em casa. Matriz no centro de Santa Rosa. E filial em frente para o Socorro do Hospital Vida e Saúde. Acidente de trânsito. Ontem, às 12 horas e 10 minutos, ocorreu um acidente de trânsito. Avenida Iacurá 602. Veículos envolvidos, moto 125, azul, placa IGR 3901. Conduzida pelo Gilmar Luiz Bamber. Junto na moto, estava Luciana Terezinha Maganha Primaz. Outro veículo, uma moto 125, prata, placa IJQ 2333. Conduzida pelo Jairzinho Pires. Sofreu lesões corporais. A caroneira da moto, Luciana Primaz. Diariamente, a Golden Gás leva até você a qualidade e a segurança do melhor gás do Brasil. Lique Gás. O gás da BR Petrobras. A Golden Gás possui um serviço de teleentrega que funciona das 7h30 até as 22h. Também em plantão. Inclusive sábados, domingos e feriados. Ligue para a Golden Gás 3512-1853. Que a Golden Gás entrega para você. Lique Gás. Acenda e confie. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Agora você faz o seu empréstimo em 36 vezes fixas. E paga a primeira prestação em até 180 dias. Militares do Exército que têm dívidas com bancos. Compramos as dívidas e você leva mais dinheiro para casa. Clientes do Banco BMG BV Financeira. Que já pagaram 30%. Pode fazer refinanciamento. Mais informações? Ligue a cobrar para o telefone 3512-5075. E fale com o meu amigo Júlio César. O endereço certo para você fazer o seu empréstimo é na Buenos Aires. 749, sala 101, edifício Alaor Terra. Em cima do cartório Eiger. Golpe via internet. O engenheiro agrônomo Sérgio Adriano Sowersink. Residente na Avenida Santa Cruz 169. Compracou na delegacia de polícia. Que foi usado o valor de 720 reais com 93 centavos. da sua conta bancária para pagamento de um título que não lhe pertence. Informações de um banco de Santa Rosa que o pagamento do título foi feito via internet. O engenheiro também disse na delegacia de polícia que o banco prometeu ressarcir o dinheiro. Já que a transação ocorreu de forma fraudulenta. Promoção 50 anos, Steffen Pneus, revendedor Pirelli. Nas compras acima de 150 reais, você ganha um cupom para concorrer a um carro zero quilômetro. Basta você preencher o cupom respondendo a pergunta. Qual a empresa que tem uma promoção que é uma mão na roda? E tem mais. Comprando qualquer produto ou utilizando nossos serviços, você gira a roleta e ganha um super brinde na hora. Aproveite essa promoção que é uma mão na roda. Visite nossa loja e participe. Evite o mosquito da dengue, não deixe água nos vasos de flores, não deixe o lixo acumular no pátio da sua casa. Uma alerta da Fundação Municipal da Saúde, que sempre está preocupada com a saúde da população de Santa Rosa. Curto na Casa Paroquial de Santa Rosa. A secretária da Casa Paroquial da Igreja Matriz Católica, na Avenida João Dani 250, Valdemira Martins, comunicou para a Patrulha Brigada Militar, que às 15 horas e 45 minutos, se afastou um pouco da sala de recepção da Casa Paroquial. Ao retornar para a sala, percebeu a falta do caixa de 840 reais com 90 centavos. Valdemira também disse que não sabe quem praticou ou curtou. Portal Sandal está com uma grande promoção. Toda linha 125 cilindradas, com entrada a partir de 495 reais, mais 36 vezes fixas de 195 reais. Você ganha de presente flacamento, capacete e o tanque cheio de combustível. Participe desta grande promoção. Portal Sandal, concessionária para Santa Rosa em região. Rua Santa Rosa, 1487, telefone 3512, 4022. Ipanema Calçada está com uma grande promoção. Para os desportistas, tem chuteiras na promoção. Para as mulheres, tem sandálias e tamancos. Vai dar um presente neste Natal? O presente certo é um calçado. O calçado certo está na Ipanema Calçados. Duas lojas na Avenida Rio Branco. Para melhor atender os seus clientes e amigos. Pagamento com cheque predatado para o dia 9 de março de 2007. Acidente de trânsito. A patrulha da Brigada Militar comunicou que ocorreu um acidente de trânsito. Rua João Pedro Tim, número 55. Veículos envolvidos com placa IHQ 0635, conduzido pelo Aurélio Veronês. Outro veículo, uma moto, estrada placa LZU 5279, conduzida pela Letícia Francielle Gable, a qual sofreu lesões corporais e foi medicada no Vida e Saúde. Atenção meus amigos e minhas amigas, segunda, quarta e sexta-feira tem Mercadão Público. Pegue sua família e vá ao Mercadão Público. Lá se tornou o encontro dos amigos para bater aquele papo. E você faz aquele lanche feito na hora. Leva para casa produtos fresquinhos, colhidos no dia e embutidos. Valorize o que é nosso. Olha a promoção do Mercadão Público. No Box 23 do Bortoli tem melão cascudo. Um real apenas, o quilo no Mercadão Público. Posto Pessegueiro, agora é a Petrobras. Dá até o Posto Pessegueiro tomar um campeãozinho ou um chimarrão com o meu amigo Júnior. Enquanto isso, o pessoal lava, abastece, calibre os pneus e troca o óleo do seu veículo. No Posto Pessegueiro, o seu veículo é bem tratado por profissionais capacitado. Vá conferir o preço do álcool no Posto Pessegueiro. Um real e oitenta e dois centavos. Assalto. Ontem, às oito horas e trinta minutos, dois indivíduos armados de revólver assaltaram uma agência de turismo na Avenida América em Santa Rosa. Os dois assaltantes levaram do copre dinheiro. Levaram também euros e também dólares. Após o assalto, os dois assaltantes saíram a pé em direção à rua Santos Dumont. Brigada Militar e Polícia Civil comparecendo no local, mas não localizaram os dois assaltantes. Disparo de arma de fogo e prisão em flagrante. A patrulha Brigada Militar, ontem, às vinte e duas horas e quarenta minutos... Legenda Adriana Zanotto